Agora, tem um recadinho pra gente abrir, muito especial. Muito especial, o recado da rainha. Xuxa, fala com a gente. Gente, tudo bem? Eu e minha turma estamos aqui pra convidar vocês hoje no Universo Espanta, na Marina da Glória. Beijinho, beijinho e tchau, tchau! Uhul! Beijinho, beijinho e tchau, tchau! Beijinho, beijinho e tchau, tchau! Que demais, né, Mariana? Muito bom!